O Tratado Internacional de Armas é de enorme importância. Nós lutamos por ele há mais de 15 anos. O controle de armas pequenas foi a segunda grande causa internacional que surgiu na sociedade, na sociedade civil para os governos. Em 1998, nos reunimos 15 ONGs em Haia, na Holanda, e criamos a Jansa, uma rede de ONGs. E começamos uma luta para colocar na agenda política internacional o controle de armas, baseado na ideia de que você tem controle sobre, na fronteira, sobre gado, sobre alimentos, sobre carro. E não tem sobre armas, que é um instrumento mortífero de alta periculosidade. Quer dizer, é um absurdo, um contrassenso, que só se explica pelos enormes interesses que estão por trás de quem produz, comercializa e não quer controle algum para poder vender para terroristas, para vender para bandido, para lucrar. Nós tivemos uma importantíssima Assembleia da ONU, em 2001, em que foi aprovado o primeiro programa de controle de armas, só que faltava a ele a força de ser obrigatório. Por isso que o atual tratado é importante, porque ele tem a característica de lei. Ele obriga os signatários a cumprir. Essa é a importância. Vou lhe dar apenas um exemplo. Essa matança de mais de 70 mil pessoas que está havendo na Síria agora, se esse tratado já estivesse em vigor, não seria assim. Isto é, a Síria não estaria podendo importar armas da Rússia, por exemplo, para massacrar os opositores. Quer dizer, o tratado proíbe a venda de armas para países em guerra, para terrorismo, para narcotráfico. E, portanto, quando ele entrar em vigor, ele certamente vai tornar o mundo mais pacífico. Exatamente porque os estados ditatoriais ou minoritários não vão poder massacrar o seu povo impunemente. O tratado tem seus pontos fracos. Eu diria que, no entender dos brasileiros, o ponto mais fraco é não enfrentar o problema das munições. Um outro ponto débil, fraco do tratado, porque a proposta melhor não conseguiu ser aprovada, é que os governos serão obrigados a anualmente prestar conta das suas exportações apenas para um organismo que vai ser criado à Secretaria do Tratado. Isto é, tomando o caso brasileiro, o Brasil é o quarto exportador de armas pequenas do mundo. Somos grandes exportadores de armas e munições pequenas. No entanto, o povo brasileiro não vai saber se nós estamos exportando para ditaduras, para o crime organizado de outros países. Por quê? Porque vamos ignorar o que o Brasil está exportando. Como no passado houve exportações imorais para ditaduras e para governos nada democráticos, nós temos agora que lutar para que o Brasil não só respeite o tratado, como vá adiante e passe a ter uma política de transparência, porque uma verdadeira democracia, a opinião pública precisa ter conhecimento da política do seu governo.